Seis horas, ave maria, nesse instante divino, todas as nossas almas se reúnem num templo místico. Ao tapete verde dos cafezais, grandes colunas como as chaminés, corações sobem da terra, bênçãos caem do céu. Nem o ruído das fábricas ou o ronco dos tratores interrompe essa sinfonia sacra das seis horas. Parece que os homens estão esquecidos de sua Mãe Santíssima. A grande verdade é que a Mãe nunca esquece dos seus filhos tão queridos. E assim, Nossa Senhora, nesse instante, visita todos os corações, penetrando a sua luz pelos nossos olhos, ilumina docemente essas capelinhas que todos nós temos dentro do peito, marcando as horas do céu. Ou sejam as preces desta hora, todas em louvor a Nossa Senhora. A senhora aparecida E estou feliz porque a ela eu adoro, quando eleva o pensamento, e feliz a vez choro. Em pé parece que a Santinha dá vontade, ilumina o meu caminho na maior felicidade. Em pé parece que a Santinha dá bondade, ilumina o meu caminho na maior felicidade. Nossa Senhora, Suas graças é concebida, o Seu nome é tão sagrado, milagrosa parecida. Por isso, eu creio, fez a vida até a morte. Por eu ser bom brasileiro, minha fé é muito forte. És a rainha, é um povo tão gentil, és a minha protetora, padroeira do Brasil. És a rainha, é um povo tão gentil, és a minha protetora, padroeira do Brasil.